Oh, eu vou que vou. Hoje eu tô relax, tô na vibe e eu tô paz e amor. Tô paz e amor. Oh, tô paz e amor. Olá você está no canal Renato Carvalho HD. Antes de ver o vídeo clique em gostei e inscreva-se no canal. Bora para o vídeo. William Barnard posta foto de olhos azuis após a mudança radical do filho. Vinícius, William também inova. A família Barnard está mutante total. Primeiro foi Vinícius que aderiu ao visual platinado, dando o que falar por aí agora. Foi o William que, brincando com os fãs, trocou a cor dos olhos de castanhos para azuis, postando, inclusive, uma foto com o novo Loki em seu perfil no Instagram. Chega a 30 anos com lentes de contato castanhas. Tempo demais, escreveu o jornalista como legenda da inusitada imagem e sempre bem humorado. O chefe do Jornal Nacional explicou que tudo não passou de um aplicativo do celular. O app é bom. Tem gente achando que é lente de contato, escreveu sobre a mudança do filho. Realizada na última semana, William brincou dizendo que cortaria a mesada do menino, enquanto Fátima Bernardes comentava que foi seu cabeleireiro quem realizou a transformação de Vinícius. Tem mais é que mudar. Tá na idade de experimentar coisas novas. Vale lembrar que a camaleoa da casa sempre foi Fátima, que com suas mudanças nos cabelos, ora curtíssimos, ora médios, dita moda até hoje. E detalhe, seus cortes sempre foram um dos mais copiados pelas mulheres, quase que preferência nacional. Continue assistindo os vídeos aqui do canal. Clique em algum vídeo aqui na tela.